O Lajadense assustou, Gê Silva tentou colocar. O Inter-D respondeu na raça, na jogada pela direita, chute cruzado do Sacha. Jogo treino, Lajadense com reservas e no segundo tempo dando lugar para a gurizada da base. Na verdade a ideia é sempre movimentar o nosso jogador, dar um pouquinho de ritmo para eles, porque às vezes o treinamento é um ritmo abaixo, claro que se treina muito físico, mas questão de jogo aí o pessoal, eu acho que foi bem. Temos ótimos jogadores, jogadores que precisam de ritmo para quando a gente precisar deles aí, eles irem bem. Jogadas como essa do ataque colorado assustaram, mas mostraram também a qualidade do goleiro Charlles. No fim do jogo, Adriano quase garantiu a vitória três vezes, de virada, depois de cabeça e a última era só empurrar e ele isolou. Fim de 0 a 0. Agora os titulares encaram no domingo o Juventude pela segunda rodada da Taça Farroupilha, também em casa. A gente sabe que o Juventude é forte, o Juventude ontem classificou e bem na Copa do Brasil, mas nós temos que ter força, nós temos aí seis jogos para jogar nesse gauchão, quatro em casa, quer dizer, a nossa classificação passa por esses jogos em casa. Obrigado. 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 Obrigado.